E aí, gurizada, como é que vocês estão? Tranquilo com meu estilo? Suave na nave de Boa na Lagoa? Pois bem, eu estou aqui no Supermart, espelho, o Mercadão da Família, aí tem o Mercadão da Família, aqui onde eu moro tem um negócio que chama Mercadão, não é Mercadão da Família, só Colão Municipal, não sei, alguma coicinha, enfim, vamos lá, estou com uma banquinha aqui, mano, bem interessante, e a gente vai arriscar tudo, ai, esse negócio de arriscar tudo, meu coração palpita, enfim, vai lembrar que isso aqui é para maiores de 18 anos, mano, então, ó, não seja um vacilão, tenha responsabilidade, não jogue aquilo que você não possa jogar, gurizada, isso aqui é um entretenimento, isso aqui é um jogo, estamos entendidos? Pô, vamos assumir nossa responsa aí, tá, nossas escolhas, não adianta ficar chorando pelo canto não, tá, isso aí não vai ajudar em nada não, enfim, me segue lá no meu Instagram, me segue lá, hum, hum, beleza, vou estar deixando tudo que você precisa no link aí fixado aí, mano, nos comentários, vai no meu Instagram, vai tudo mais, zazaz, tem também aí, velho, o meu segundo canal, meu segundo canal de live, quando bater 100 mil inscritos lá, a gente vai fazer a festa, é sério, e vocês que vão ganhar o presente, então, viu, né, e tá louco, tá frio demais, mano, a agui tá frio mesmo, doideira, então, é isso aí, tá frio aí onde você mora? Conta pra mim nos comentários aí, qual é a temperatura que tá aí onde você mora aí, quer ver? A temperatura aqui não tá muito, quer ver, ó, 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 Alexa, qual a sensação térmica de Curitiba? No momento, a sensação térmica é de 7 graus Celsius em Curitiba, Paraná, a sensação térmica de hoje será de 16 graus. É, vai dar uma esquentada, vai dar uma esquentada. Mas enfim, vamos lá, então, estamos aqui com o nosso dindim, tá, estamos com o nosso dindim aqui, e a gente vai buscar o que aqui no Mercadão da Família? Vou mostrar pra vocês que vamos buscar aquele bônus malvado. Então, vamos ver aqui se a gente vai conseguir, mano, na verdade, vamos conseguir, porque eu confio no Mercadão e sempre vou confiar. Então, vamos lá, mano, em busca dos 50x, o último, mano, quase tive um infarto. Meu amigo, dois 50x e não fechou. Nossa Senhora, se ele tivesse fechado, eu nem aqui estaria hoje. Estaria aqui não, rapaziada. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Foi o pernilzão. Pernilzão com aquele arrozão brabo, aquela coquinha trincando. Doideira. Então, vamos lá, ó, um 2x, beleza. Não fechou. Por enquanto, não tá muito bonito. Mas vamos aproveitar os minutos, gente, vamos mostrar os minutos aqui agora pra vocês, ó. Tamo no 8, o minuto tá bonito, vai entrar o mal, vai entrar o zero. Essa é a nossa chance de pegar aquele bônus, tá? Que bônus, caizão. Aquele que a gente gosta. Aquele skaterzinho brabo. Então, vamos lá, mano. Porque eu tô confiante. Eu acordei assim e falei, hoje eu não quebro banca. Hoje eu não quero. Mas amanhã, talvez. Hoje eu não quero, vambora. Tem que confiar, rapaziada. Tem que confiar. Se eu não confiar, quem vai confiar? É a vida. Fazer o quê? Vamos que vamos. Não tem como. Não dá pra chorar pelo aí derramado, né? Esse é o ditado. Vamos lá, então. Então, é... Uh, um 5x, mano. Nossa, eu podia fechar mais coisas também, né? Mas tá bom, tá bom. É... Ó, mais um, dois... Oh, tá começando a conectar umas coisas aqui. Interessante. Figurizada. Interessante. Dá pra gente começar a sonhar aqui já. Uhum, banana pro chat. Beleza. Beleza. Dá pra gente começar a sonhar aqui, velho. Dá pra gente começar a sonhar atrás do nosso... Por que que não fechou aqui? Isso, né? Mas tudo bem. Às vezes eu não entendo direito com as coisas que acontecem nesse mercado aqui. Mas vamos atrás aqui, então, do nosso... Opa, caiu. Nossa, dois scatterzinhos, mano. Faltou um, velho. Nossa, um scatterzinho era... Nossa. Eu nem imaginava o que ia acontecer com nós. Nem nós ia ficar como? Felizão. Felizão nós ia ficar. Bom, vamos lá. Eu tô aproveitando o turbo aqui agora, rapaziada, pro seguinte fato. Que já tamo no minuto zero ali. E eu queria aproveitar o máximo aqui pra tentar aproveitar o máximo dele. Pra gente conseguir... Forrar o planeta, a galáxia e tudo que a gente tem direito. Nossa, aqui já tá doideiro demais. Calma. Eu tô meio louco. Só um pouquinho aqui, rapaziada. Nossa, se pegar aqui eu choro muito. Eu choro... Eu... Eu... Nossa. Nossa senhora. Eu... Eu... Eu não sei o que eu faço. Nossa, meu coração parou. Rapaz, se fechasse aqui... Eu não sei o que ia fazer da minha vida. Não sei. Não sei o que eu ia fazer da minha vida. Não sei se eu ia chorar. Meu Deus! Eu não preciso nem do bônus. Eu não vou gritar. Eu acabei de ganhar 532 reais. Eu não sei o que eu ia falar pra vocês. Gente, eu não... Não sei. Em 6 minutos. Juro por Deus, rapaziada. Em 6 minutos. Eu ganhei 532 reais. Nossa, que cheirinho de bosta. Parece que cagou todo aqui. Nossa, eu não sei o que ia dizer pra vocês aqui, gurizada. Uh. Ah, gente. Eu vou picar mula, né? Eu vou picar mula. Não tenho por que eu ficar aqui no mercado. Tipo assim. Posso ir em busca do bônus? Posso. Mas por que? Vocês estão me entendendo? Cara, tá ótimo. Tá lindo isso aqui. Tá... Eu não sei. Cara, eu amo o Super Market Spree. Eu amo. Eu amo de coração. O mercadinho mais lindo que tem. Não tem como. Nossa senhora. Muito bom. Muito bom. Muito mesmo. Gostei. Nossa senhora. E é isso. Quem participou da forra de Gitarrio? Tamo junto. Muito obrigado, gurizada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu amei esse vídeo. Um forte abraço. Seu honesto. Falou e fui.